Eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância da iniciativa privada também estar junto com o apoio à cultura caxiense. Muito legal poder estar mais de uma vez prestigiando a família da gente, dessa vez que está prestigiando o momento ímpar para a cultura aqui da caxiense. Hoje a iniciativa privada faz uma parceria com a cultura local, ajudando grupos culturais e ficaria ainda mais bonito para a gente.